São cinco anos de residência, só pra começar a trabalhar. Oi, pessoal! Sejam bem-vindos de volta. O assunto do vídeo de hoje vai ser sobre quanto ganha um médico nos Estados Unidos, que é um assunto muito requisitado, muita gente tem curiosidade. E a gente vai dividir esse assunto em alguns temas que a André vai explicar melhor. A gente vai explicar melhor. E aí, o que foi que a gente fez? A gente fez uma pesquisa no Medscape de 2022 e aí a gente tem as médias de salário no geral e a média de salário por especialidade. Só uma visão no geral, que é bom a gente falar aqui, é que esses salários que a gente está falando aqui são salários bases, ou seja, em cima daquele valor, muitos empregos eles ainda dão, que podem ser incluir o seu seguro de saúde, incluir o seguro de malprática, que aqui tem muito essa questão de processo, então assim, se você precisar, já inclui isso. Inclui também um incentivo, um bônus por ano, que o emprego te dá, dependendo da satisfação dos pacientes em relação a você. E também tem uma outra questão que eles chamam de RVU, que é como se fossem os multiplicadores de... a depender da gravidade do seu paciente, do caso que você tem, eles dão uns multiplicadores daquela conta ali. E se você gosta desse assunto, já dá um like, se inscreve no canal, e ativa o sininho. Então, começando. Em média, um médico geral... Só uma visão assim, é que esses valores são por ano, que aqui eles colocam o salário em um ano. Exato. Então, em média, por ano, um médico nos Estados Unidos, sem contar especialidades, sem contar nada, um médico em geral, vai ganhar 339 mil dólares por ano. Por mês, isso vai dar 28 mil dólares. Todos os valores que a gente der aqui vão ser valores brutos, ou seja, você ainda tem que descontar imposto em cima disso. Então, o salário vai reduzir um pouco o líquido, né? Então, médico geral, esse valor, 339 mil por ano, 28 mil por mês. Um médico primário ganha, em média, 260 mil por ano, que dá 21 mil por mês, dólares, o valor vai ser sempre em dólar. E um médico especialista, em média, ganha 368 mil dólares por ano. Que dá 30 mil por mês. 30 mil por mês. Então, a gente vai começar com as cinco especialidades menos pagas. A quinta menos paga é Infecto. Infecto, aqui nos Estados Unidos, paga 260 mil por ano. E você tem que fazer três anos de clínica médica, mais dois anos de Infecto. Ou seja, são cinco anos de residência, só pra começar... Você mal paga. Só pra começar a trabalhar. A quarta menos paga é Endocrino. Endocrino, pra você fazer Endocrino, você também tem que fazer três anos de clínica médica, e depois você vai fazer mais dois anos de Endocrinologia. Ou seja, cinco anos ao todo. E ela vai pagar 257 mil dólares por ano. É. E essas duas aí, eu acho que isso daí não devia ser assim, né? Exatamente pelo motivo que você tem que fazer mais treino, você gasta mais tempo no seu treino, pra ganhar menos até do que uma pessoa que terminou clínica médica e começou a trabalhar. Exato. Isso é um pouco injusto, né? Mas é o que é. É a realidade. É a realidade. A próxima é a Edicina da Família. Que é a terceira. A terceira. O terceiro lugar de menos mal... Mais menos... Menos paga. Mais mal paga. Que é 255 mil. E são três anos de treino só. É. O segundo lugar de menos mal paga, mais mal paga, é pediatria. Pediatria são três anos também pra você fazer, a não ser que você faça conjugada com clínica médica, que chama MedPeace. São quatro anos. Que é paga 244 mil, a média, por ano. E por fim, a mais mal paga é a Edicina Preventiva e Saúde Pública, que paga 243 mil por ano. E são dois anos de treino. É a especialidade que tem menos treino, assim, né? Tem menos tempo de treino. Dois anos, que é o mínimo. Isso. Entrando agora nas cinco melhores pagas aqui dos Estados Unidos. Cinco especialidades melhores pagas aqui dos Estados Unidos. Então, em quinto lugar das melhores pagas está a Urologia. Pra fazer Urologia, você precisa de cinco anos de formação. Cinco anos de residência, incluindo o primeiro ano, que é a cirurgia geral. A quarta mais bem paga seria Otorrino, que aí são cinco anos de treino, incluindo um em cirurgia geral. E o salário é de 469 mil por ano. A terceira melhor paga é cardiologia, que você tem que fazer três anos de clínica médica e depois, no mínimo, três anos de cardiologia. Isso se você não quiser ser, fazer cateterismo, ou botar marca-passo, nada disso. Um cardiologista geral. Geral. Está pagando uma média de 490 mil por ano. A segunda mais bem paga é ortopedia, que, por coincidência, é uma também das mais competitivas. E são cinco anos de treino, incluindo um de cirurgia geral. E o salário é de 557 mil. Muito bem paga. E a primeira, a melhor, a especialidade que mais paga aqui nos Estados Unidos, o médico, é cirurgia plástica, que dura o preparo, o tempo de residência, entre cinco ou sete anos. E ela está pagando 576 mil dólares por ano, em média. E, como a gente falou, isso não inclui bônus, que devem ser muitos. Deve ser muitos. Principalmente porque o paciente deve ficar... Se você for bom, o paciente vai ficar muito feliz com o resultado. É. Então, é isso. Outro assunto que a gente quer falar também é em relação à tendência de salário. A gente sabe que, por ano, a gente vai aumentar ou diminuir a média salarial da profissão. E aqui nos Estados Unidos, segundo o Medscape, desde 2015, está tendo um aumento gradual no salário anual do médico. A tendência é de se pagar mais, né? À medida que os anos passam. Exato. Espero que continue. Espero que continue. E a última coisa que a gente queria falar aqui é dos Estados que mais pagam, né? E aí, para a surpresa nossa, a Flórida é um dos que está nos Estados que mais bem pagam. Top 10. Está entre os 10, exato. É o 10. Mas está no top 10. Dos 50, né? E, além disso, outros mais conhecidos são o Texas, Connecticut e alguns outros, né? Indiana, Tennessee. E o que mais, o que melhor paga nos Estados Unidos, segundo o Medscape, é Kentucky. Está meio surpresa. Não tenho que imaginar que seria até Kentucky, mas faz sentido. Faz sentido, porque é um estado, eu acho, mais remoto, ninguém vai falar, pelo menos. É. Então, é basicamente isso. Espero que tenha gostado. E, assim, uma das coisas, assim, a gente está falando de salário e tal, né? Principalmente porque teve gente que pediu para falar disso. Mas, assim, o mais importante de vir para cá, no nosso caso, não foi nem o salário. Foi, assim, a qualidade de vida mesmo. Até porque a clínica médica não é uma das que mais paga. Paga bem, mas não é das que melhores pagam. E, assim, você sendo um médico aqui, você vai ter um salário que é um salário bom já. E vai dar para viver confortavelmente e com qualidade. E aí, por falar em qualidade de vida, a gente está fazendo um vídeo de benefícios de viver aqui. Está preparando esse vídeo aí para vocês. Então, se inscreve, compartilhe esse vídeo com os amigos, todo mundo que tem curiosidade. E, se você é novo aqui, seja bem-vindo e fique por aqui e se inscreva. Tchau!